Música Fala galerinha, tudo bem com vocês? Juninho Parra na área pra mais um vídeo E hoje meu filho tá super legal, super bacana Hoje nós estamos com o nosso duelo Duelo musical que vocês aí tanto pediram Vocês gostaram do nosso primeiro duelo musical aí com o Joãozinho Com a música Solemio, não é verdade? Então hoje eu trouxe uma nova música pra gente duelar Só que hoje é diferente Hoje vai ser eu contra o Joãozinho E contra hoje o Beaty Vai ser demais Mas antes galerinha, criançada Eu quero saber se você já está inscrito em nosso canal Ainda não? Então se inscreva, corre lá garotinho Garotinha, vai lá, se inscreva Pra você sempre receber, lógico, novos vídeos engraçados como esse Dê o seu joinha Pra poder fortalecer o seu canal E vamos nos divertir Demais! Então agora eu quero chamar aqui eles Os danados Eles que são, que dizem que são cantores Esse é Chubi que se chubãozinho 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 a o o o o Eee! Vamos agora para o desafio! Todo mundo sustentando a galopeira! Valeu! Galerinha Jubites, agora é a minha vez! Eu vou cantar Sustentando a Galopeira. Vamos ver quem vai ganhar, quem consegue fazer mais tempo a galopeira. Agora é a minha vez! Vamos lá com essa polca paraguaia! Deixa eu dar um gargarejo! Eu acho que vai! Arriba! 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 Agora eu quero ver você, Joãozinho! Vai ser o Joãozinho! Agora é você, garoto! Agora eu quero ver você, Joãozinho! A tua vez, garoto! Vamos apertar aqui, valendo! Vamos aqui, vamos aqui! Um, dois, dois, dois! Vamos apertar aqui, valendo! Vamos apertar aqui, cuidado! Vamos apertar aqui, valendo! Vamos apertar aqui! Vamos apertar aqui! Oh, palmas para o Joãozinho! Ah, galerinha, agora é o Jubites! Agora é a vez do Jubites, né Jubites? Agora é minha vez, vocês vão ver só. Vocês vão torcer para mim, galerinha? Vai, vamos ver se vocês vão torcer para o Jubites! Ai Jubites, vamos apertar aqui! Vamos lá! Vamos lá para a câmera! Vamos lá! Não é amiga! Não tem buffalo! Vamos ao passo a passo. Nossa senhora, Jubice, você foi demais, garotinho. Ganhei então, ganhei. É isso aí, galerinha. Que legal, que bacana. Esse duelo foi demais. Legal, Joãozinho. Muito bom ter você aqui novamente, garotinho. E o Jubice também mandou super bem, hein? Mas eu quero saber de você, é de você quem é? Quem é que ganhou este desafio, este duelo? Eu quero saber. Foi o Joãozinho? Foi o Jubice? Ou foi o Juninho? Foi eu? Eu quero saber, galerinha. E olha só, eu quero deixar aquele recadinho para vocês. Galerinha, se vocês estão acompanhando, estão gostando do nosso canal, eu peço para vocês compartilharem para os amiguinhos, curtirem os nossos vídeos, para a gente fazer sempre novos vídeos como esse, várias ideias legais, bacanas. Se vocês tiverem também, deixem comentário aqui, que de repente a gente pode estar fazendo também. Beleza, galerinha? Lembrando também que todo sábado às 10 horas da manhã tem vídeo novo no canal. É isso aí, galerinha. É isso aí, se inscrevam, beleza? E vamos lá, nos divertir. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!